Todo mundo no Rio de Janeiro e no resto do Brasil tem ansiedade pela vacina. Agora, no Rio de Janeiro aconteceu um caso bizarro. Um homem subiu pelado num cavalo de uma estátua aí na Praça 15, na estátua do General Osório, e falou que só saía de lá de cima se recebesse uma aplicação da vacina, Marcelo Marçal. Olha lá, o cara pelado em cima da estátua do cavalo do General Osório. Coitado do General Osório, né? Não tem nada a ver com isso. Ele está lá, olha lá. Mas assim, no fim das contas, Paulo, esse cidadão está reivindicando um direito que todos nós queremos, que é o de tomar vacina e de ter saúde. Tá bom, os meios errados. A causa é justa, a forma está errada. Mas o bom é que ele, tendo pelado assim, já pode aplicar vacina no glúteo direto. É, já está de fora. Realmente, ele foi retirado de lá pela polícia militar, foi acusado de crime, de ato obsceno, e ele assinou um termo circunstanciado. Mas, de uma certa maneira, ele falou que era uma manifestação de artística, mas de artístico aí não tem nada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto